Bom pessoal, eu não tenho, nós estamos de volta aqui, nós já deixamos o açaí de molho, deixei por 40 minutos, eu percebi que a água ficou um pouco colorida, né, e eu estou colocando, como nós não temos maquinário apropriado, e eu também não vou socar com o litro, alguns colegas aí utilizaram o litro para socar, mas eu tive uma outra ideia, eu vou utilizar esse recurso aqui de uma garrafa que eu cortei, cortei uma garrafa PET, e vou utilizar uma maquininha que eu tenho, essa maquininha que eu tenho, eu adaptei, essa peça aqui que é da batedeira, eu adaptei, uma maquininha que eu tenho, tá, então qual que é a minha intenção? Que ela faça o trabalho, então a gente vai ver se isso dá certo, ó, eu coloquei um pouquinho de água, e vamos ver o que acontece, vou ligar devagarzinho para ver o resultado, vamos ver, vamos ver. E aí Olha pessoal, pelo que eu estou percebendo ali, a polpa, a semente se desprendeu da polpa, vou passar na peneira agora, dá para prestar atenção, está um pouco líquido, eu acho que deu certo, vou bater mais um pouquinho aqui, vamos lá. Opa. Vamos lá.